O centro de treinamento do time Brasil aqui no Crystal Palace tem despertado o interesse de torcedores, como o inglês Matthew, de 11 anos. Matthew, quem você tentou ver aqui hoje neste centro de treinamento? Eu tentou ver jogadores do futebol brasileiro, como o Ronaldinho e o Neymar, e eu tentou ver o Tchelo, o nadador, mas eu já vi muitos atletas correndo hoje, do track e da rua. Você vai tentar voltar outros dias? Eu acho que esse é o único tempo que eu vou poder vir. Agora me explica para quem você vai torcer. Você é inglês, seu pai é brasileiro e sua mãe é portuguesa. Eu vou torcer para três. Eu vou torcer para o Brasil como vôleibol, futebol e na edição, em Portugal eu vou torcer correndo e em Inglaterra eu vou torcer muitas coisas também. Matthew, você já viu jogos da seleção brasileira, do vôlei? Sim. E o que você achou? Eu achou que era bom como o Brasil, eles, todos os atletas, eles sabem quem todos eles, eles gostam de ficar com outros atletas, se não é do esporte deles. Muito obrigada pela entrevista. É o Brasil despertando paixões também aqui em Londres. E o Brasil despertando paixões também aqui em Londres.